Olá pessoal, vou fazer um pouco de declaração para vocês como funciona. Desculpa pelo flash, tá? É porque a minha instrução vai ser através da empresa, para vocês conhecerem como você elaborar produtos, clicando em produtos, essas ferramentas vocês vão ter depois da sua ativação. Loja, produtos, compra produtos, fecha produtos, elabora meus pedidos, vai para carrinho, né? Após o fechamento do produto, você compra o que você quiser. Tá, e essa aqui também é uma ferramenta de você utilizar, tá? Você vai clicar aqui, vai clicar aqui. Tá, o meu vídeo de hoje vai ser o quê? Pessoal, hoje, sexta-feira, dia 10 do 9, né? 10 do 9, tal, tal, tal. O incentivo da empresa hoje, para as pessoas que fazem ativação da sua franquia comigo, eu faço o fundamento de uma maquininha de maquinitas, porque você é vendedor, certo? Vai pagar sua franquia, você vai ter que ter uma maquininha para você vender, o que eu faço? Eu dou um monte de brinde para vocês, que são vendedores. Deixa eu poder mostrar aqui para vocês, vou tentar abrir aqui com uma mão só, né? E assim, fazendo o desempenho aqui, de como você fazer esse vídeo aqui. Deixa eu chamar a minha esposa. Eliette, faz o vídeo aqui para mim, fazendo favor? Para me dar continuidade aqui, para não estender o áudio aqui também. Eu vou abrir essa mercadoria, bem-vindo a ser um amigo meu aqui, perto de casa, e ele me permitiu para poder se abrir, para eu me conferir a mercadoria dele, como é que está. Já a mercadoria chegou hoje. Só, a nota fiscal é da DUNF, certo? A DUNF, a nota da empresa, também é DUNF, tá? Então, isso significa que hoje eu fiz uma compra, tá? Hoje eu fiz uma outra compra, essas compras já foram entregues, e as outras até eu dei fora, fiz aqui para o meu papel. O importante é roupas e produtos e tal, fazendo todo o conhecimento. Vamos lá, vamos abrir a mercadoria dele, que ele chegou aqui, eu vou entregar ainda para ele. Olha aí, eu fiz o pedido para ele. Posso abrir para nós averiguarmos se está corretamente a sua maquininha? Pode, pode abrir aí. Abre aí para mim, eu faço questão de você abrir. Vamos lá, abre. Eu comprei através do meu nome, né? O nome da Eliette, aliás. Então, vamos lá. Aqui é uma nota fiscal, né? Até mesmo o nome da Eliette, de Aluda Rodrigues, né? O nome da minha esposa, é essa pessoa que está gravando. O que que veio? Total, isento e tal, 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 total, tal. R$400,00, R$358,00 eu paguei nessa daqui, tá? Agora, vamos no que interessa. Isso aqui também é super importante, tá, pessoal? Pessoas que não têm isso aqui, não têm condições de ter o CNPJ, a empresa trabalha no nome dela. Então, para quem tem, paga o microempreendedor. O microempreendedor está em média aí de uns R$150,00, R$55,00, né? R$70,00 e poucos reais é um microempreendedor. Aí, você se aposenta daqui a oito anos, 80 anos, né? A nossa empresa, com cinco anos, você já tem a informação de se aposentar também. Ó, super plastificadinha, pessoal, guardadinha. A Flex trabalha no serviço de qualidade. A Flex está aqui em Campo Grande MS, do lado da exposição. E mesmo assim, eu não vou buscar meu produto lá. Ela me entrega na porta da minha casa, né? E trabalha sobre desenvolvimento de representatividade também, dessa marca. Pessoal, nossos trabalhos, todos aqui, tudo tem fundamento. A empresa me paga e paga muito bem. Só basta você fazer o quê? Praticar e sair da linha de comodismo. Comodismo é o quê? Você só sabe comprar, ir no mercado, compra, paga e ganha o quê? Todos em desenvolvimento têm graduações e unilevel. Isso tem porcentagem de bônus compra. Então, vocês têm que aprender. E eu não posso forçar ninguém a comprar preço de custo, ou muito menos, vir trabalhar. Então, vamos lá. Temos lá a maquininha, né? Por que duas caixas, pessoal? Eu já sei o que tem aqui dentro. Aqui tem carregador e bobinas de papéis. E até mesmo fazendo o desenvolvimento de aqui. Olha lá, ela vem cinco. Acabou, pode ligar para a empresa. Aqui nós temos o teleatendimento da empresa também, para você pedir mais papel. E quando estiver acabando, ela vai mandar. Não dá para nem você pedir. Por quê? Eles querem deixar o nome da empresa aqui, ó. Está no verso. Não vou abrir, porque é do participante lá. Carregadorzinho. Bonitinho, né? Bonitinho, né? Então, só quem sabe tem a mente de empreendedorismo, sabe o que eu estou falando. Agora, você que quer comprar na lojinha, é só entrar numa de nossas lojas e fique à vontade para comprar a pronta entrega ou tomar lá da casa. Comprando a empresa tem a média de 5 a 15 dias. Hoje é o desenvolvimento da Samaf, certo? Para vocês fazerem o atendimento da Samaf. Olha só, pessoal, ó. Bonita, hein? Show de bola, hein? Show de bola. Vamos ver se ela vem carregada? Essa aqui é a outra de 185, só que ela está vindo branca. E eu tenho outra dessa daqui também. Aqui que vocês abrem. Quando vocês forem abrir, vocês pegam aqui, ó. Aqui, ó. E abrem aqui. Está vendo? Vai estar processando. Está funcionando. Ela já veio carregadinha. A empresa já mandou carregadinha. Tem prazo de 15 dias. A Samaf, ela me entregou... Se deu 8 dias, foi muito, né? Então, isso significa que... O procedimento dela... Vou encerrar, pessoal. Porque isso aí é coisa do indivíduo lá que vai ter que fazer. Eu vou ensinar de fazer. A película aqui para não arranhar a tela também, né? Tem o laser. Tem o papel. Essa aqui é o Wi-Fi. Essa aqui é a chip. Essa aqui é carregador. Essa aqui é tudo. E cartões de Wi-Fi, a carteira. O cartão do cidadão estiver aqui dentro. É só fazer assim na maquininha. Que ela passa sem senha também. Essa é por isso que eu falo. Que isso aqui é ninja. Muito cuidado com isso aqui. Pessoas se escorando aí no ponto de ônibus, tá? Do tipo, toda hora vem te esbarrar. Vai esbarrando. E nessa esbarração, ela vai fazendo venda. Depois eu vou guardar isso daqui. Guardar essa bagunça toda aqui. Né? E pra quê, maquininha? Pra isso, pessoal. Pra que, maquininha? Pra comprar isso e vender isso. Desde então, você tem a disposição, por exemplo, de você comprar uma lingerie, por exemplo, 25 horas. Cadê a área de lingerie? A área de lingerie, né? Lembrando bem, quem comprar a maquininha ou comprar a franquia da empresa, entrar na empresa, quer pra vendas, vai ganhar uma maquininha, tá? Lingerie Baby Dolls. Pessoal, me manda foto do Baby Doll. Quanto que tá Baby Doll? Quanto que tá a calcinha? Quanto que tá o esquiloto? Quanto que tá... Pessoal, se eu mandar tudo isso no grupo, hoje nós não terminamos, vocês vão até esquecer o nome da empresa. Porque a empresa, ela tem mais de 1.200 produtos. Ó, tô rolando. Tem colchões também, colchões terapêuticos, né? E falar um pouco sobre o corpo dele. Já falei, já falei, mas, né? Aqui é a nossa baguncinha, o nosso quarto. Quando o grupo tá fechado, eu tô fazendo vendas. Aí eu comprei essa caixinha. Pra ficar bonitinho, pra não encaixar de papel, né? Então, vamos lá. Essa aqui é a MEN. MEN, MEN. Você observa que tem pessoas lá de Rondônia recebendo os produtos. Você observa que tem pessoas lá de Santa Catarina recebendo produtos. Você observa que tem pessoas... Você observa que tem pessoas lá de Rondônia recebendo produtos. Você observa que tem pessoas lá de Rondônia recebendo produtos. Você observa que tem pessoas lá de Rondônia recebendo produtos. Você observa que tem pessoas lá de Rondônia recebendo produtos. Obrigado.